Chegou as aventuras de... Miquel e Capivara Festival E aí cara, vamos escutar um metal lá velho Vamos com o cara que não escuta velho Vamos fazer um metal lá uns três dias Vamos fazer um metal velho Vou falar a verdade umas duas horas Então vamos lá Que porra é essa aí mano Que porra é essa aí 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 Que porra é essa 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 O que mano? Fala eu sou o senhor macho mano! Mano o cú mano! Peguei! Vai vai! Fala Rafael! 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 Fala ai! Cadê meus cachinhos? De novo que uma porra de liquididade! Vai tomar no cú caralho! De foda é arrumado! Vamos ver o que eles estão fazendo lá! Vamos lá ver! Vamos lá! Vamos lá! Eu vi no pornô! Né seu safado do caramba! Que ae meu! Tá tirando uma foda! Porra! Porra! Porra meu! Calma caramba! Mas eu tenho filmar meu! Droga! Calma! 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 Vai! Joga aqui! Vai! Droga! Pemeja! Vai! Eeeh... Onde a joga a bola? 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 Vai embora, vai! Sai! Sai! Droga! Droga!